Vamos lá galera, questão 14 aí, fala o seguinte, um polígono regular apresenta 20 diagonais, o ângulo externo desse polígono médio, olha só cara, você pode jogar uma fórmula de diagonais, fazer equação segundo grau, mas vou fazer aquela tabelinha, que é boa também cara, vou tentar aprender a usar ela também, a diagonal, a fórmula já é robótico, vamos aqui ó, 3, 0, 4 e 2, vamos lá ó, pentágono, vou somar aqui ó, vou somar o resultado, a eu coloco aqui embaixo, 3 mais 2, 5, então o pentágono tem 5 diagonais, o hexágono, 4 mais 5, 9, esse resultado eu coloco aqui embaixo, 9, próximo, heptágono, 5 mais 9, 14, octógono, 6 mais 14, 20, ah, o polígono tem 20 diagonais, é quem? O octógono, então n igual a 8, e ele quer saber aqui, o ângulo externo, então ângulo externo é igual a 360 graus, dividido por n, o ângulo externo é igual a 360 graus, dividido por 8, ângulo externo igual a, vai dar quanto? 40 e aí, 45, confere, 45, 45 aí, beleza? Então ângulo externo, 45, e é o que ele quer saber, gabarito letra E, tá? Então questão 15 aí, que nossa folha tá escrito com 11, tá? Mas é 15, 14, 11, 16, não é 15, né? Então ele fala o seguinte ó, a soma dos ângulos internos de um polígono convexo é igual a 1.800, o número de diagonais desse polígono é, então, vamos lá, soma dos ângulos internos, é igual a 180 que multiplica n-2, confere? Confere, beleza? Então aqui ó, eu tenho 1.800, é igual a 180 graus, né? 1.800 graus, igual a 180 graus que multiplica n-2. Vou dividir essa equação toda por 180 graus, vou dividir tudo por 180, beleza? 1.800 dividido por 180 vai dar o quê? 10. 180 dividido por 180 vai dar 1, vai ficar n-2. Vou passar esse 2 pra lá, 10 mais 2 é igual a n, n igual a 12. Então, ele tem 12 lados, ele tem 12 lados, ele quer saber o número de diagonais. Então, diagonais é igual a n, multiplica n-3, sobre 2. 12 dividido por 2, 6 vezes, quanto é 12 menos 3? 9. 6 vezes 9, 54. Então, 54 diagonais aí é a nossa resposta. Gabarito letra D. Ah, gabarito letra D. Vamos para a próxima ali, questão 16 aí da ESA. Ele fala o seguinte ó, um polígono regular apresenta 35 diagonais. O ângulo interno desse polígono mede em graus. Então, olha só. Vou fazer a tabelinha de novo. Vou colocar um pouco mais para baixo isso aqui. Já que 35 diagonais é um valor pequeno, eu vou fazer a tabelinha. Se ele me desse, ah, esse polígono tem 740 diagonais. Aí não, aí eu vou jogar na forma. Até a forma não vai ficar ruim para fazer báspera aí, quem gosta, mas vamos lá. Vamos para a tabelinha, ó. Números de lados e diagonais. 3, 0, 4 e 2. Esse já é padrão, cara. Esse já é padrão, esses aí. Aí agora você vem aqui, ó. Pentágono, 5 mais 2 vai dar 5. Então, o pentágono tem 5 diagonais. Tá? Próximo. Polígono de 6 lados. 4 mais 5, 9. Tem 9 diagonais. 7 agora, né? 7. 5 mais 9, 14. Então, o epitágono tem 14 diagonais. Eu vou parar quando chegar a 35, não é isso que o Cristão falou? O quitógono, polígono de 8 lados. 6 mais 14, 20. Então, ele tem 20 diagonais. Eniágono, polígono de 9 lados. 7 mais 20, 27. Então, ele tem 27 diagonais. Decágono, polígono de 10 lados. 8 mais 27, 35. Opa! Chegou onde eu queria. Então, tá aqui, ó. O polígono que tem 35 diagonais é o decágono. E eu quero saber cada ângulo interno dele. Então, ângulo interno é igual a 180 que multiplica n menos 2 sobre n. Confere? Então, tem aqui, ó. Quanto vale n? 10. Então, tem 180 graus que multiplica 10 menos 2, tudo isso dividido por 10. Vou simplificar aqui, ó. 10 vai embora com 10, beleza? Então, eu tenho 18 graus que multiplica 10 menos 2, 8. 8 vezes 18, 144? 144. Grava isso aí. Belezinha? Belezinha? Então, aí a gente pode ser 144 graus. É o ângulo interno de um decágono. Irregular, né? É claro. C, né? C. Vamos para 17, né? 17 aí. Ó, 17 eu vou ter um pouco de espaço para desenhar, né? Vou ter um desenho aqui. Então, vamos deixar até aí. Vamos fazer 17 no outro quadro. Vamos lá.